Oi gente, hoje é dia 9 de agosto e estou começando o segundo vlog da semana desse mês aqui do canal Nossa, ficou complicado essa frase, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer E eu só vim começar o vlog mesmo porque agora eu vou sair pra poder comer E aí por causa disso eu não posso ficar aqui enrolando Na verdade eu tô só esperando os outros terminarem de enrolar pra gente poder ir Porque eu já estou pronta há muito tempo, a pessoa aqui é muito pontual Mentira, não sou nada pontual, mas enfim E hoje eu pretendo gravar vídeos pro canal, porque eu tenho que gravar aí nos vídeos que vão sair agora em agosto E eu tava enrolando desde o início do mês pra gravar esses vídeos, então agora não passa Tenho que gravar esses vídeos urgentemente e vai ser hoje isso Acabei de gravar um unboxing de livros e mangás, que na verdade era só um livro, um HQ e o resto tudo mangá Mas eu vou colocar o clickbait pra vocês caírem no mentira, não é por isso, tá? É porque eu não vou colocar no vídeo que é só de um mangá, sendo que tem um HQ e um livro ali, né? A gente tem que dar valor até para as pequenas coisas Então vai sair um unboxing super legal aqui no canal sobre as minhas compras Eu espero muito que vocês assistam, porque eu terminei de gravar esse vídeo agora e ele ficou magnífico E agora estou aqui atualizando esse vlog, esquecido pelos deuses, mentira Comecei esse vlog ontem, já atualizei ontem, tô atualizando hoje também Eu tô muito atualizadeira, eu não sei se essa palavra existe, provavelmente não De vlogs esses meses agora, esses tempos, né? Quem sabe aí a gente não tenha que diminuir a quantidade de tempo dos vlogs pra 3 dias Porque uma semana também vai ficar imenso Mas enfim, não é esse o ponto Agora eu acho que eu vou gravar outro vídeo pro canal Então eu vou parar aqui de enrolar com vocês Porque senão o sol vai embora, a iluminação fica ruim e eu me lasco sem gravar o meu vídeo Então assim, tenho que me apressar pras coisas darem certo Mas como eu não queria ficar sem aparecer aqui um dia, né? Eu resolvi aqui dar essa rápida atualização Só pra mostrar minha bela face maquiada pra vocês Inclusive taquei uma chinelada de blush aqui na minha cara, gente, tá? Tá bem marcado, né? Perdão Vocês vão ter que aguentar isso aqui no vídeo, tá? Mas se bem que na câmera nem aparece tanto quanto na vida real Na vida real eu me olho no espelho e parece que eu levei um soco Oi gente, hoje é dia 12 de agosto E eu estou aqui para atualizar esse vlog Que eu deixei um pouquinho esquecido Principalmente se compararmos ao vlog anterior Que eu atualizei bastante E eu não queria que esse aqui flopasse Então assim, tô vindo aqui por causa disso Mas esses dias tem sido bem corridos Principalmente por causa do VEDA E vocês já devem estar tipo de saco cheio de me ouvir falar disso Mas basicamente o VEDA tem dominado minha vida Nesses últimos dias, nessas últimas semanas Porque a maior parte do meu tempo eu tenho usado Pra editar os vídeos do VEDA Porque senão não tem vídeo no canal E assim, estou muito feliz Porque hoje a gente completou o 12º dia de vídeos seguidos no canal E eu tô conseguindo cumprir esse objetivo De postar vídeo todos os dias Eu sei que a gente não chegou ainda nem na metade do mês Mas já é um motivo, assim, de vitória em minha vida Eu estou muito feliz E eu espero conseguir continuar postando os vídeos todos os dias Até completar os 31 vídeos desse mês no canal E eu vim falar então com vocês sobre as minhas leituras Que finalmente, assim, eu me empolguei um pouco mais pra ler Eu tava meio que numa mini ressaca Desde julho Uma ressaca mais leve do que algumas que eu já tive Mas ainda assim, uma certa ressaca literária Acredito que muito por causa da Maratona Literária de Inverno Que eu li muito intensamente E também por causa de tudo isso que eu tô tendo que fazer De editar vídeo todo dia De arrumar negócio da mudança pro apartamento novo Enfim, caiu tudo que eu tinha, assim, de mais pesado pra fazer Justo no mesmo mês, que foi agora em agosto E eu que lute Então, vou falar com vocês sobre as minhas últimas leituras Se eu não me engano, na última atualização eu falei pra vocês Que eu tava lendo Capitã Marvel, Ascensão da Star Force Se eu não falei, estou falando agora Já li o livro todo, tá? Já terminei, porque ele é bem curtinho Tem 158 páginas Eu não tô com ele aqui, porque ele já tá no outro quarto Que é onde eu deixo os livros lidos E eu não quero pegar, porque eu tô com preguiça Então, assim, vou falar pra vocês sem mostrar o livro E foi um livro, gente, que eu achei um pouco esquisito Porque é um livro que ele não tem clímax Não tem um plot twist Não tem nada Acho que o objetivo do livro mesmo É só mostrar pra gente um pouquinho Mais ou menos, assim, uma aventura do passado Da Verse Que é a Carol, né? Que se torna a Capitã Marvel Na época em que ela ainda morava em outro planeta E ela não sabia o que ela era De onde vinha o poder dela Nem nada do tipo Então é basicamente introduzindo pra gente o passado dela E contando como era a relação dela Com alguns colegas de equipe Que ela tinha na Star Force E é isso Não tem mais nada, entendeu? O livro é basicamente isso Vocês podem até considerar que eu dei spoiler pra vocês Porque eu contei o livro todo É isso o livro, gente Não acontece nada Eles têm missões pra resolver Mentira, não dei spoiler, tá? Não levem o apoio da letra, tá? Daqui a pouco tem gente me xingando aqui nos comentários Falando que eu dei spoiler Não dei spoiler Relaxem Mas é porque o livro é realmente só isso E óbvio que tem a missão que eles vão passar e tal O relacionamento deles Eu não vou contar sobre isso pra vocês Porque aí sim seria spoiler Então eu achei o livro, assim, mediano Eu não diria que eu gostei muito Porque não tem nada que me faça gostar Eu gosto da personagem da Verse Eu gosto da personalidade dela Eu queria saber mais sobre ela Mas não tive isso Então, assim, fiquei naquele marromeno Dei três estrelas pro livro Porque a narrativa foi fluida O livro é muito rápido de ler A diagramação dele é área 80 Então, assim, você lê muito rápido Dá pra ler o livro em um dia Eu demorei dois dias pra ler Três dias, eu acho Não, acho que eu demorei três dias De leitura pra ler Mas teve um dia que eu não li Então ficaram quatro dias Mas, assim, você tendo tempo Você pega aquele livro ali Em um dia e termina rapidinho Porque, é sério, muito rápido Só tô triste que eu paguei caro nele Paguei R$29,90 Porque eu achava que o livro era grosso E ele não era Terminei aquele livro ontem E hoje já comecei duas novas leituras E eu estou muito empolgada Porque eu li 120 páginas hoje Quero ler mais, tá? Antes de dormir Já são 10 horas da noite Eu tava editando o vídeo agora Eu tava editando a tag do 50% Que, obviamente, quando esse vídeo aqui sair Já vai ter saído no canal Espero que vocês me perdoem Porque esse vídeo aqui tá ficando imenso, gente Ao todo, ele tinha mais de 50 minutos Quase uma hora de vídeo de uma tag Eu sou completamente insana Eu não tenho juízo nesse cabeça aqui, ó Não tem neurônio, tá faltando E assim, eu tô editando Mas eu não vou cortar tudo Porque, assim, vai ficar sem conteúdo, né? Então vou deixar o que eu falei Vou deixar ali o vídeo ficar com meia hora 35 minutos E vocês que lutem Se vocês gostam dos meus vídeos Você tem que me aguentar Porque vai ter chuva de vídeo E ainda mais vídeo grande Mas voltando pras minhas leituras O primeiro livro que eu peguei pra ler hoje Foi O Universo de Harry Potter e de A a Z Do Aubrey Maloney Que é um livro que eu tenho aqui em casa Desde 2014 2014 eu não li esse livro ainda Assim, é uma vergonha, né? Principalmente porque é um livro de Harry Potter Mas como eu já devo ter dito pra vocês Em alguma das duas TBRs que eu coloquei esse livro É um livro que eu não li Porque eu queria ler primeiro Todos os sete livros de Harry Potter Antes de pegar os livros extras da série pra ler E esse aqui eu considerei um livro extra Apesar de ele ser um dicionário de Harry Potter Então, ano passado eu terminei de ler As Relíquias da Morte E esse ano eu peguei pra ler esse aqui E também, eu acho que esse ano Ou foi ano passado? Não sei, acho que foi ano passado ainda Eu li os três livrinhos da Biblioteca de Hogwarts Que são os livros extras Que inclusive estão aqui, ó Caso vocês consigam ver Bem aqui, ó, do ladinho Tem os três livros da Biblioteca de Hogwarts Que é Quadribol Através dos Séculos Animais Fantásticos onde habitam E os Contos de Beedlebar Eu gostei muito desses três livrinhos E aí eu peguei esse aqui esse ano pra ler E, literalmente, é como diz aqui O guia não oficial definitivo de toda a série Você pode usar esse livrinho aqui como um dicionário Quando eu comecei a leitura Ao ler a introdução do livro Tem dizendo que o livro é pra que O pessoal que tava lendo os livros da série de Harry Potter Enquanto os livros iam sendo lançados E tinha aquele perdo de tempo de espera Entre o lançamento de um livro e outro Eles pudessem ter acesso a uma espécie de enciclopédia de Harry Potter Onde eles pudessem pescar termos utilizados no universo de Harry Potter Que são termos totalmente novos Muitas vezes porque Harry Potter é um mundo mágico criado E tem muita coisa que não é comum no nosso vocabulário E essas pessoas pudessem consultar esse livrinho aqui E se habituar àquele vocabulário E relembrar o que eles já tinham visto na série Pra poder ler o novo livro Só que quando eu comecei a leitura E eu não li muita coisa Eu li só 60 páginas desse livro hoje Eu percebi que aqui a gente tem spoiler Tem muitas informações de coisas Que só acontecem em Relíquias da Morte Então assim, se você for ler esse livro aqui Antes da leitura de Relíquias da Morte Mesmo que você já tenha lido os outros 6 livros Você vai pegar spoiler E assim, eu recomendo Caso vocês tenham interesse em ler esse livro Tenho na casa de vocês Eu queira comprar Que vocês realmente só leiam Depois de terminar de ler os 7 livros de Harry Potter Porque vocês vão pegar spoiler A menos que vocês já saibam, né Tudo sobre a série através dos filmes Se vocês tiverem assistido Que eu acredito que vocês já tenham assistido Os filmes de Harry Potter Porque quem não assistiu Além do Jeff, né Meu namorado é a única pessoa no mundo Que não assistiu Harry Potter Vou fazê-lo assistir um dia, tá Isso aqui é a promessa Mas se vocês já tiverem assistido o filme E vocês quiserem ler esse livrinho aqui Realmente pra pegar termos Que não é spoiler Porque tem informações spoiler Tem curiosidade sobre a J.K. Rowling Tem explicações de palavras gregas Que são usadas na série Tem sobre as casas Tem um monte de curiosidade Mas também tem a explicação dos termos Tem a explicação dos feitiços da série Por exemplo Qual é o feitiço espelharmos O que que ele faz Tem explicando aqui Então é uma coisa útil Pra se você quiser se situar ali No mundo de Harry Potter Mas se você já conhecer O que que acontece Porque se você não conhecer Você vai pegar spoiler É inevitável E esse livro aqui Eu tô fazendo uma leitura bem dinâmica dele Assim, bem interessante Porque eu tô marcando algumas coisas Que eu tô achando interessantes Ó, vou mostrar aqui pra vocês Eu tô marcando alguns livros Citados aqui nesse livro Porque tem muitos livros citados Tipo Orgulho e Preconceito Emma Mansfield Park Tem curiosidades também De referências que a J.K. Rowling pegou Por exemplo Foi do personagem Mr. Norris De Mansfield Park Que tirou o nome da gata De Argo Filch Madame Nora Então eu tô anotando tudo isso Colocando, anotando aqui com lápis Marcando com marca-texto Colocando post-it E tá sendo uma leitura muito interessante Por causa disso Porque eu acho que esse aqui é um livro Que é interessante você fazer Esse tipo de coisa De marcar e colocar post-it e tal Então eu tô fazendo E o outro livro que eu comecei a ler hoje Foi Desafia-me da Tahari Maff Que eu sabia que ia ser uma leitura muito rápida Porque os livros das mulheres São leituras muito rápidas A escrita dela assim Parece que voa Dá pra você ler em um dia Assim facinho Inclusive o primeiro livro Eu li em um dia E esse aqui Ele tem uma diagramação ainda melhor Porque o primeiro livro Quando eu li ele Ele tava sendo publicado Por outra editora E a diagramação Era um pouco mais apertada E aquela editora Perdeu os direitos dessa série E outra editora Que é o universo dos livros Adquiriu e tá lançando os livros E olha essa diagramação aqui Meus jovens Olha isso aqui Tem uma borda imensa Ao redor das palavras Elas ocupam assim Bem a parte central do livro Então é bem confortável Pra você ler As letras também são grandes Os capítulos são bem pequenos O que é uma coisa muito útil Pra deixar a leitura mais rápida Capítulos longos Tendem a ser mais densos Tem muito diálogo É uma escrita fluida Então esse livro aqui voa Eu li 62 páginas dele Assim correndo E eu já tô super ansiosa Pra continuar essa leitura As próximas páginas Que eu pretendo ler ainda hoje São desse livro aqui Eu quero pegar O universo de Harry Potter De Aziz só amanhã E esse livro aqui Eu quero passar Na página 100 dele hoje Então vamos ver Se eu vou conseguir E basicamente é isso Não vou me estender muito Porque eu invento De atuarizar a vlog E aí eu faço um take De 10 minutos Eu não tenho vergonha Na minha cara, né gente? Pelo amor de Deus Vivas assim Que dão um pelo de um cagaço Então assim É um dos meus favoritos De tudo que ele escreveu A Hora do Lobisomem Foi a tentativa do King De se aventurar Numa novela diferente Ele quebrou aí Uma quantidade certa Oi gente Vocês querem uma atualização De vlog em um ângulo Diferente e esquisito? Eu tava gravando agora Um take Pro vlog especial De leitura De Jack o Estripador Que inclusive Já deveria ter encerrado Há muito tempo, né? Que eu já deveria ter terminado Esse livro há muito tempo Não terminei Continuo lendo Mas tô gostando muito da história Para saber mais Vocês vão ter que assistir meu vlog Lembrando que o vlog Vai sair com spoilers, tá? E provavelmente Quando esse vídeo aqui sair O vlog já vai ter saído Na verdade Então lembrando que Caso vocês não tenham assistido ainda E queiram assistir O vlog vai ter spoilers Da história Então eu recomendo que Apenas quem não se incomoda Com spoiler Ou quem já tenha lido o livro Assista E eu tava gravando esse take E lembrei que eu Esqueci de atualizar ontem Esse vlog aqui Então eu vou fazer isso hoje Ontem eu consegui terminar A desafia Me data Harry Maff Faltava só 50 páginas Então eu terminei Logo de manhã cedinha E foi de boa Eu achei o livro assim Meio inútil Pra ser bem sincera Eu não entendi muito bem O propósito dele E no que que ele vai acrescentar Na história Talvez A gente descubra Não sei No sexto livro Mas eu tô ansiosa Pra saber mais Sobre a história Saber como é que tudo Vai finalizar No sexto livro Então eu espero Que a editora Traga logo Aqui pro Brasil Pra gente poder ler Eu nem sei se já foi lançado Lá fora E assim Depois Nas últimas 80 páginas Do livro Eu achei que Novamente A gente retornou Pra aquele caso Que já tá muito comum Nessa série Que é um romance Que é um romance meloso Exageradamente meloso Do tipo Meu Deus Eu não vivo sem você Amor da minha vida Não sei o que Ai gente Isso me dá muito Nos nervos Porque eu fico agoniada Mas né Respeito total Pela escrita da autora Pela forma como ela Constrói os casais dela Quem sou eu pra criticar Eu só realmente Não gosto muito Mas De forma geral Isso não prejudica em nada A história Então Eu tento Abstrair E não me importar Muito com isso E eu não sei Se vocês estão conseguindo Me ouvir direito Porque eu vejo O outro tá ligado E é meio alto o barulho Mas enfim Espero que vocês estejam Com áudio legal E fora isso Eu não li mais nada Na verdade Eu li 50 páginas Desse livro aqui ontem Só que como eu não vou Comentar com vocês Sobre ele aqui Nesse vlog Porque eu vou deixar Pra fazer comentário Sobre ele Só no vídeo especial dele Eu vou comentar com vocês Então sobre esse livro aqui Que eu tinha começado a ler 2, 3 dias atrás Li 60 páginas E hoje eu quero ler Mais 60 páginas dele Vamos ver se eu consigo Porque eu já deveria Ter terminado aquele livro Ali também Então minha meta pra hoje É ler 50 páginas Desse livro aqui E 60 páginas Daquele livro Se sobrar tempo Eu ainda pego O mangazinho de Beastars Volume 8 Que tá bem aqui no cantinho Não sei se vocês estão vendo E eu quero muito ler Esse volume de mangá Foi um presente que eu recebi De um inscrito do canal E eu tô muito feliz Então eu quero muito ler Tô muito empolgada com a história Quero muito saber O que é que vai acontecer E são esses os meus planos Pra hoje O vídeo que tem que sair Hoje no canal Porque a gente tá no meio do VEDA Inclusive hoje é dia 15 de agosto Então a gente tá mais ou menos Aí na metade do VEDA Exatamente E o vídeo que tem que sair hoje Já tá postando no YouTube Tá upando E eu acho que daqui a uma hora Mais ou menos Talvez até um pouco menos O vídeo vai estar disponível Então eu espero que vocês Estejam assistindo Na verdade eu espero que vocês Tenham assistido os vídeos do VEDA Porque eu acho que Eu não sei se esse vlog aqui Vai sair ainda no VEDA Gente Eu tô bem confusa com o cronograma Na verdade eu acho que ele vai sair sim Porque esse aqui é o segundo vlog da semana E eu acho que até o vlog da semana 3 Vai sair no VEDA Então enfim Se vocês não estão no VEDA Eu espero que vocês estejam curtindo Assistir vídeo todos os dias aqui no canal Que vocês estejam gostando dos vídeos E se vocês estão gostando dos vídeos Comenta aqui embaixo Tá bom? Oi gente Hoje é dia 16 de agosto E eu estou aqui para finalizar Esse segundo vlog semanal do canal E eu vou finalizar esse vlog De uma forma diferente Porque eu acabei de chegar do shopping Hoje é um domingo Então foi folga do meu namorado No trabalho dele E também é o meu último dia de férias Porque amanhã retornam as minhas aulas Então eu quis aproveitar um pouquinho mais Esse dia E sair para fazer alguma coisa diferente Do que eu já estava fazendo Há muito tempo Que era só ficar em casa Presa Editando vídeo Lendo livros Assistindo alguma coisa na TV Eu estava fazendo isso Com muita frequência Durante todos os dias Então para sair um pouco da rotina Hoje eu saí de casa Aí eu fui comer fora Comprei umas coisas E etc Mas recapitulando Para contar o meu dia todo Para vocês Eu acordei cedo Hoje acordei 8 horas Como todos os outros dias Depois disso eu fui tomar café da manhã E após o café da manhã Eu comecei a minha sessão De edição de vídeo Então eu comecei a editar vídeo Era 9h30 mais ou menos E eu terminei de editar Um vídeo de 50 minutos Que vai sair no canal Provavelmente amanhã Já era 1h30 da tarde E aí eu terminei de editar esse vídeo Deixei ele renderizando no editor E fui me arrumar Para sair para o shopping Então eu fui para o shopping Almocei lá E fiz algumas comprinhas Que não estavam planejadas Mas acabou acontecendo E como fazia muito tempo Que eu não comprava roupa Nem nada do tipo Eu achei que foi válido E eu vou mostrar para vocês Essas compras que eu fiz Tá? Então é isso Vou finalizar esse vlog Mostrando as minhas compras De blogueira, né? Os recebidos pagos Vamos então pela ordem de compra A primeira compra que eu fiz Então foi na C&A E eu comprei, gente Esta saia aqui Que eu vou mostrar para vocês Que eu achei linda Só que eu não sei se vai caber em mim Porque em lojas maiores Assim, em que muita gente Frequenta Como C&A, Renner e Riachuel Ainda não está liberado Você experimentar as roupas No provador Então você compra As cegas Leva para casa Experimenta E se não ficar bom Ou se você não gostar do produto Você tem 90 dias Para ir lá trocar Então eu não vesti Essas roupas ainda Que eu vou mostrar para vocês Mas eu já comprei E qualquer coisa Se não der certo Eu vou lá e troco A primeira então É essa saia aqui Espero que esteja dando Para vocês verem É uma saia preta Normal Ela tem dois bolsos Aqui na parte da frente E esse detalhe aqui Que imita tipo um cinto E eu achei ela belíssima Eu sou viciada em saias Principalmente em saias pretas E eu gosto de ter Tipo uma saia de cada modelo Esse modelo aqui Especificamente Eu não tinha ainda Então eu fiquei bem interessada Achei bonito E quis comprar Essa saia aqui Por exemplo Ela não estava na promoção Infelizmente porque Tinha bastante coisa Em promoção Mas essa aqui não estava Então eu paguei 100 reais nela 99,99 E ela só tinha PP ou então GG Normalmente eu compro Saia, calça e short Em tamanho P Só que como não tinha O P lá E o GG com certeza Ia ficar muito frouxo Eu comprei o PP Para testar Normalmente quando eu compro O P também Eu tenho que mandar Apertar na cintura Então talvez Esse aqui dê certo Espero muito que dê Porque eu gostei realmente Bastante da saia Mas qualquer coisa Se não ficar bom Se ficar apertado Eu vou lá e troco Por alguma outra coisa Também comprei duas blusas A primeira então Foi essa daqui Do Simpsons Que é uma blusa branca Normal Que tem essa manga Dobradinha E tem uma estampa Do Simpsons Essa aqui então É a numeração P E ela estava na promoção De 49,99 Por 39,99 E eu amo Simpsons Então eu achei Que foi tudo de bom Vou experimentar ainda Para saber se vai ficar boa E a última blusa Que eu comprei Na C&A Então foi uma Que é inclusive Um modelo bem próximo Bem parecido com uma Que eu já tenho aqui em casa Só que a que eu tenho aqui em casa É mais curta E é branca Então agora Eu comprei preto Porque assim Meu guarda-roupa é todo monocromático Ou preto ou branco E eu sinceramente amo Então eu comprei essa preta aqui Eu tenho uma blusa muito parecida Talvez vocês até já tenham visto Que ela tem esse bolsinho Aqui na frente E ela segue esse mesmo estilo Só que ela é mais curtinha Do que essa daqui Apesar de essa daqui Também ser um cropped E eu também vou experimentar Para ver se vai ficar boa Ela também é numeração P E nessa daqui Eu paguei R$29,99 Não estava na promoção nem nada Ela só é baratinha assim Mesmo porque afinal Não tem estampa Não tem nada É uma blusa super básica Depois disso Eu fui na Renner E comprei também mais coisas Inclusive comprando mais ainda Só que aí No caixa ali Na última hora Eu coloquei a mão na consciência E falei assim Mariana Você não pode E aí eu tirei uma coisinha Do meu carrinho A primeira coisa que eu vou mostrar Para vocês então É essa meia aqui Uma meia Dos quadrinhos Do Batman Esse aqui no caso É o Coringa E aqui a gente tem Uma espécie de imitação mesmo De quadrinho E eu achei essa meia aqui Fabulosa Espetacular Tudo de bom O preço normal dela Era R$12,90 E ela estava na promoção Por R$5,90 Então assim Eu comprei na mesma hora Inclusive essa meia aqui Estava na ala da sessão masculina Mas eu não ligo nem um pouco Para isso e compro mesmo E outra coisa Que eu também comprei Na ala da sessão masculina Porque eu sinceramente Não ligo muito E na verdade Muitas vezes Eu acho a ala da sessão masculina Mais bonita Do que a feminina Nesses tipos de lojas Tipo o Renner E a Riachuelo Principalmente na Renner Porque na ala masculina Na Renner Tem muita coisa bonitinha E eu comprei essa blusa aqui Que ele é um casacão Sei lá como é o nome disso É um moletom O nome disso E ele tem essa ilustração Aqui lindíssima Daquele filme da Disney Que é a da Mil Vagabundo Essa cor aqui Sinceramente Eu não gosto muito Desse rosa Meio salmão Meio alaranjado Mas era a blusa Que tava em promoção Lá Porque tinha De outros tipos Desse mesmo Moletom aqui Só que com outras Estampas E outras cores Inclusive alguns deles Eu achei até mais bonito Só que eles estavam Por uma média De R$70 Na promoção E esse daqui Tava por R$49,90 Então tava mais barato ainda E eu resolvi comprar Então o mais barato E eu amo esse tipo de blusa Aqui grandona assim Então foi assim Um prato cheio E esse aqui Obviamente eu comprei O tamanho P Porque é masculino Então o mesmo tamanho P Já vai ficar grande pra mim E também comprei Duas coisas Que não tem muito a ver Com roupa Sabe quando você tá Na fila da Rene E tem um corredor De várias coisinhas Muito legais Que servem pra te distrair E pra te fazer Gastar um milhão de reais Na loja de última hora Pois é Isso quase aconteceu comigo Eu peguei três itens Desse corredor E assim Foi porque eu não tive Tanto tempo pra olhar Porque se eu tivesse Ficado lá olhando Por mais tempo Eu teria levado tudo No fim eu desisti De um desses itens Mas eu levei Dois deles pra casa O primeiro então É esse kit aqui De washtapes Olha que coisa Mais linda Eu não sei se vocês vão Conseguir ver direito Aí na câmera Mas é lindíssimo É um kit de washtapes Com seis fitas coloridas E eu paguei R$15,90 Normalmente um washtapes Só é R$12,90 Pelo menos das que eu compro Só que elas tem Uma qualidade muito maior Do que essa daqui Dá pra perceber Só de olhar E também elas tem Mais fita né Porque dá pra perceber Que é bem fininho Então esse aqui Deve acabar muito rápido Mas como eram seis fitas Por R$15,90 Eu achei que ainda assim Valeu a pena Porque juntando essas seis Aqui deve dar rolo suficiente Pelo menos Para completar Umas duas Da normal Então de qualquer forma Eu achei que foi válido E eu achei muito lindinhas As decorações da fita Então eu resolvi comprar E a última compra da Rena Então foi isso aqui gente Que eu nem sabia que existia Mas na hora que eu vi lá Eu fiquei assim Meu Deus do céu Eu preciso de um negócio desse Que é Simplesmente um aquecedor De canecas Vocês tem noção Do que que é isso? Isso aqui é uma evolução Na humanidade E eu li aqui atrás Porque eu não fazia A mesma ideia Do que que seria Diabos Um aquecedor de canecas E aqui na frente Tem inclusive Uma fotinho Uma anustração E o modo de uso Desse brilhante equipamento É o seguinte Você conecta O cabo USB Que vem aqui Em uma rede de energia E em alguns instantes Essa placa aqui Que é de gatinho Inclusive Vai se aquecer E aí você coloca A caneca aqui em cima E o seu cafezinho A sua bebida Que tá ali dentro da caneca Vai ficar quentinha E assim Eu perguntei pro moço do caixa Moço Isso aqui realmente funciona Ele falou que eu não sei E aí eu falei Se não funcionar Eu posso vir aqui trocar Ele falou Pode E você pode trocar Por qualquer outra coisa da loja Eu falei assim Muito bem Eu quero levar E me custou R$49,90 Inclusive muito caro Então eu vou testar ainda hoje E se não prestar Qualquer dia desses Eu vou lá na Renner Trocar por alguma outra coisinha Quem sabe outra blusa Quem sabe Trocar pelo item Que eu deixei lá na loja Que eu queria muito ter comprado Que no caso Era um caderno Que ele vinha Em uma capinha Muito fofa De meio que imitando o pelinho Eu não sei explicar pra vocês Mas era um caderno sem pauta Que vinha uma capinha Parecido com aqueles diários Que você abotoa Sabe Tem uma tirazinha Que você abotoa pra fechar Enfim Muito fofo Muito maravilhoso Ele custava R$50,00 também E se a gente comparar Com os cadernos Que eu compro pra usar O de bullet journal É um preço inclusive muito bom Mas eu provavelmente Não iria usar aquele caderno De bullet journal Porque eu acho que A qualidade dele Não é tão boa E eu não sei Se ele seria tão prático Pra esse tipo de uso Por isso que eu resolvi Não comprar de última hora E deixei pra lá Mas qualquer coisa Se o aquecedor não funcionar Quem sabe E não seja uma opção Pra eu trocar Se o aquecedor funcionar Eu deixo a dica aqui Pra vocês No próximo vlog da semana Falo pra vocês Se funcionou ou não E aí se funcionar Vocês também podem Adquirir tranquilamente De vocês Porque eu sinceramente Acho isso muito útil A maioria das pessoas Que lê Pelo menos acredito eu Afinal café Anda junto com livros Bebe um cafezinho quente Ali pra te manter desperto Acordado E seria muito útil Um equipamento desse tipo E o último item Que eu comprei Então no shopping Dessa vez Gastei todo meu dinheiro Tô pobre demais Mas ó A minha desculpa É que no próximo mês É o meu aniversário Então eu estava Me dando presentes Porque eu tenho que me agradar Porque se eu não me agradar Quem é que vai Então eu fiz uma comprinha Na The Body Shop Que é uma loja De coisas para pele Eu não sei muito bem Como é que chama O nome desse tipo de loja E eu comprei esse tônico Pra pele mista Que a moça me falou Que funcionaria Pra minha pele Apesar de normalmente Eu usar produtos Pra pele oleosa Ela falou que esse aqui Não teria nenhum Contra-efeito Que não seria prejudicial Pra minha pele E que funcionaria super bem Porque iria equilibrar Porque apesar de usar Produtos pra pele oleosa Eu não tenho a pele Tão, tão, tão oleosa assim É porque eu realmente gosto Que a minha pele fique bem, bem sequinha Então eu gosto de usar Produtos pra pele oleosa E ela falou que então Esse produto aqui seria perfeito E eu acreditei nela Assim Se não for Nunca mais compro Mas também estava em promoção Então eu aproveitei pra comprar Eu acho que o preço dele normal Era uns 62 reais Mais ou menos E eu paguei 45 Então eu acho que valeu a pena Vou testar E também digo pra vocês Se é bom ou não Enfim Depois desse recebidos pagos Muito bem pagos Inclusive de blogueira A gente vai encerrar por aqui Este vlog Porque essa atualização Também já ficou grande demais E de forma alguma Era a minha intenção Tenho que dizer pra vocês Que eu não terminei ainda De aqui o estripador Rastro de sangue Na verdade eu não peguei Pra ler hoje ainda Como eu saí de casa Fiquei esse tempo todo fora Acabei de chegar Eu ainda não tive tempo Pra ler Mas eu vou aproveitar agora O resto da noite Pra fazer isso Faltam cerca de 90 a 100 páginas Do livro pra eu ler E eu quero terminar ele ainda hoje Então se eu conseguir Vocês vão saber no vlog Que eu vou iniciar amanhã mesmo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog aqui também Caso vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Porque agora durante o VEDA Durante o mês de agosto A gente tá tendo vídeo Todos os dias aqui no canal Eu espero muito Que vocês estejam gostando do VEDA Então se vocês estão gostando do VEDA Comentem aqui embaixo Por favor Pra me ajudar no engajamento Pra gente se comunicar melhor Eu sei que às vezes Eu não respondo os comentários Mas eu tô sempre lendo Tudo que vocês falam aqui embaixo E eu fico muito feliz Quando vocês comentam coisas boas Tá? Porque a gente comenta coisas negativas E acabam com o meu lindo coração Me sigam lá pelo Instagram Tá? Pra gente ficar mais próximo Por lá também dou avisos mais importantes pra vocês A gente se comunica melhor Eu aviso de promoção também Então assim Tudo de bom me seguir no Instagram Tá? Me sigam lá por favor Também não esqueça de comprar Com o meu link da Amazon Caso vocês queiram adquirir um livrinho novo Um HQ, um mangá Uma roupinha Acabei de mostrar pra vocês Várias roupinhas Então se vocês quiserem comprar alguma roupinha Sem sair de casa Comprar na Amazon Que inclusive a Amazon vende roupinha também Compre com o meu link Que vocês me ajudam muito Qualquer coisa que vocês comprem na Amazon Me ajuda muito Então por favor Compre com o meu link Tá? Ele fica aqui embaixo no box de descrição Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo